Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopp, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Bom, chegou a segunda-feira, vamos fazer um tour aqui com relação aos NPCs que tem interessante aí pra pegar de itens. E também vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que vão ter algumas coisas no jogo, belezinha? Bom, antes de mais nada já vamos direto lá, ó, aonde vai ter mudança, vamos aqui, ó, navegação. A gente vai lá no K.A.O., tá, a gente vai fazer uma missãozinha aqui, ó. Acampamento Peregrino, lembrando que aqui, tá, você vai ter que fazer o quê? Fazer a jornada Nova Guerra e liberar também aqui Destoriveus, tá, a gente vai estar falando com ele aqui. E aqui no K.A.O., vai ter alguns itens que não vão ter mais. Agora eu tô na dúvida se eu continuo fazendo ele pra pegar as moedinhas. Eu acho que eu vou fazer as missões, aí depois a gente vê que vai mudar. Porque eu sei que é uma coisa que não vai ter mais no K.A.O., é um item que vai ser retirado. Seguinte, né, você que ama fazer o K.A.O., né, toda semana você fica assim, meu Deus, eu espero chegar no domingo às 9 da noite pra poder fazer essa missãozinha com o K.A.O., né, aí você faz o quê? Você fica todo empolgado, né, juntando as moedinhas aqui, provisões, tá, faz a missãozinha aqui com o K.A.O., sobe, cada vez que você fizer uma missãozinha com o K.A.O., você vai subir de leve aqui com o Tipper, tá. Esse NPC aqui libera assim que você fizer a missãozinha com o K.A.O., tá. O que que tem aqui na mercadorias com o nosso Tipper? Lá embaixo, quando você atingir o level 5, você tem o quê? Um fragmento de Arconte, só que não vai ter mais. Então, quer dizer, lá pra frente, quando vier em março a atualização, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui os mods, né, os mods, as cenas, se você quiser, as efêmeras, acho bacana, não essa. Essa aqui é bacaninha, que mostra qual que é o fragmento das nossas costas, né, vai poder usar também sua nave aí e pegar o Stianax, tá. E não vai ter mais o fragmento aqui. Então, quer dizer, depois que você pegou um level máximo aqui, né, provavelmente não faz mais. Então, no meu caso aqui, quando vem essa mudança, nem vou vir mais ver o K.A.O. aqui, vai ser só ficar na lembrança. Show de bola? Aí, com relação ao fragmento ainda, vamos continuar aqui, ó. Vamos falar com esse NPC. Aqui vai continuar a mesma coisa, né, vai ter uma missãozinha semanal, aonde você vai pegar outro fragmento de Arconte, belezinha. Semana passada eu peguei já farmado ele um pouquinho mais em tal, que é mais forte. Tá, e aqui tem a missão de espionagem, faz com a Ivara ou com o... Eu faço com a Ivara. Pode ser o Kog, mas eu faço com a Ivara aqui. Interferência, faço com a mesa. E no finalzinho, mostro um vídeozinho pra vocês da mesa aqui, tá, gente. E aqui, o lobo... Pode ser, cara, eu uso mais Revenante, Corbex, pra fazer isso aqui. Pode ser uma Titânia também, tá. Então, aqui continua droppando mais um fragmento aqui, tá. Bom, falando sobre fragmento, vamos lá direto aqui, ó, em Sanctum. Vai ter umas mudanças aqui. E aí hoje dá pra gente conversar com mais calma, que eu tava fazendo o vídeo de ontem, né. Editando, tudo bonitinho. E aqui a gente vai ter essas mudanças aqui, e vai ficar mais interessante. Porque não vai ter mais, né, lá no nosso carro. E aqui você vai ter o bode de logo aqui. Certo? Esse bode aqui, o que a gente faz? Toda semana a gente vem aqui, na célula Netra, né. E faz cinco missões. Nessas missões, o que a gente tem? A gente tem a chance de vir com esse fragmento normal, fumar dental, um adaptador, né, pra sua milizinha. E sempre vem, né, assim, né, o que mais vem é o Arcano de Miri. Só que raramente vem, meu, raramente vem ele lendário. Porque você precisa de 21 lendários, né, dele, do tipo, né, que vem aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui a minha arma, ó. Equipamento Arsenal, certo? Vou pegar aqui minha milizinha que eu tô jogando aqui. Ah, você já vem aqui mesmo. Então, aquele adaptador que você viu ali, né, ele vem pra cá. Você coloca aqui na sua milizinha, certo? Ó, lendário, eu tenho três lendários. E desse aqui, olha, desde que eu não lançou, eu venho fazendo a missão, tá, gente. Eu devo ter feito o quê? Umas 20? Acho que umas 20 poucas netas, acho que até um mês lançou. É, vamos lá que eu fiz 20 netas, né. Rapaz, eu peguei um desse aqui. Desculpa. Peguei um desse aqui e dois desse. Pede 21 pra montar. Então, você vê, a dificuldade vai ser nesse sistema que eles deixaram montado, né. Porque isso aqui tá difícil. Rapaz, isso aqui é tipo real. Aí, ou compra, ou você passa um ano fazendo isso aqui. Então, eu vou atirar. Só que essa missão aqui, que tinha. A gente vai fazer a missãozinha, né. Então, o limite tem um certo level ali. Agora, vai ter uma mudança de você poder, né, vai escalar. Vai ter uma... Dentro disso aqui, vai ter outras dificuldades. E aí, você pode formar dois, três, quatro, cinco, seis, até a mais lá. E sempre quando vir um arcano, vai vir lendário. Esse é lado bom. Belezinha? Mas, por enquanto, enquanto não vem a atualização, faz cinco missãozinha aqui. Tem a chance... Eu, o máximo que eu peguei... Acho que foi nas cinco missões. Acho que o máximo que eu peguei até hoje foram três vezes os fragmentos. Eu peguei, acho, dois formados em tal e um normal. Eu não cheguei a fazer quatro, cinco missões e pegar quatro. Eu cheguei a pegar três em cinco missões. Mais quatro, não. Belezinha? Tá, então fica a dica aí pra você. E vamos sair um pouquinho daqui. Bom, continuando aqui. Agora, a gente vai visitar o Tenchim. Tá? Pra ver lá o que tem de interessante. Gente, é uma dúvida. Dan, como que eu libero o Pergunso de Aço? Clica aqui em cima, ó. Tendo aqui, ó. No alerta. Vai ter aqui sobrevivência. Quando você clicar aqui, nesse cantinho aqui mostra o que tá faltando pra você fazer o Steel Path. Tá? Mas, antes de mais nada, todas as missões de todos os planetas, tá? E a gente vai dropar o que aqui, ó. Essência de Aço. Peraí. Deixa eu pôr aqui, ó. A gente vai dropar isso aqui, ó. Vamos trocar, tá? Essência de Aço. Belezinha? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui 3.700. Dá pra brincar. Tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai visitar o Tenchim. Aqui, ó. Do lado, aqui, ó. Sindicatos na maquininha. Aqui em cima, diversos. Com clave neutro. Vamos falar com ele. Né? E aqui, gente. Aqui as mudanças não vão ter nenhuma mudança. A princípio vai ser manter esse normalzinho. E eu vou começar agora a abrir relíquia. Porque antes eu tinha tempo, né? Ah, entre Aço. Agora tá complicado. Eu vou começar a abrir relíquia no modo Aço também. Né? No Steel Path aqui, ó. Ó. Vou começar com ele aqui. Vamos ver o que tem aqui no Honras do Percurso de Aço. Tem... Uma... Não vai lá. Três formas por... Ah. Tá. É. Não é tão ruim. Você vai gastar aí. Vamos pro que você gaste duas horas. Sem bônus de recurso. É mais ou menos isso aí, tá? Vai formar mais ou menos duas horinha. Dá pra formar mais ou menos. Leva um Cavate Smith. Vai dar a miada. Se dá uma bufadinha lá. É bom pra duas horas. São três formas. Tá, mas pra mim aqui, com bastante forma, eu vou passar. Mas não é tão ruim. Tá, vou pegar aqui. Isso aqui ajuda você a abrir um Riven. Sabe aquele Riven que você fala... Nossa, tem que matar o bicho dando tiro carpado do lado, no lado esquerdo. Então você usa aquilo lá pra poder abrir o Riven, tá? Então, basicamente, é isso daí. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? Durante as missões, você vai dropar aí fragmentos de Riven. Né? Que são aqueles itenzinhos amarelinhos. Amarelo, laranja, né? Isso aqui, ó. Fragmentos de Riven. Fragmentos de Riven. Isso aqui. Belezinha? Cada dez dele, tá? Ó, vou usar dez dele pra trocar por um Riven. E mais umas curvas também lá. Belezinha? Isso tá caindo até que facilidade, né? Assim, facilidade, facilidade não. Mas cai. Belezinha? Essa transição aqui é horrível. Porque isso aí vai te dar acesso a você pegar Riven, lembra? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu não tenho espaço, cara. Tá vendo aqui, Riven? Tá no máximo. Então você vai pegar um Riven aí. O bom que hoje em dia, tá? Deixa eu escrever Riven aqui, ó. Além dos meus Rivens, tem esses Rivens aqui que eu não abri ainda. Tem, acho que uns 200 Rivens pra abrir aqui. Mas a preguiça tá tanto e eu não tenho espaço. Pra isso eu teria que pegar algum Riven meu, fazer um sorteio ou doar pra alguém. Pra tentar colocar numa arma e ver o que vem. Belezinha? Mas vamos pegar mais Riven lá, vamos lá. A gente é acumulador mesmo, a gente é farmador. A gente vai na terra mesmo, tá? Na terra. Vigilha e ferro. Isso aqui só libera assim que você fizer as correntes de Rivals. Do Heroldo. Aí você vai ter acesso a esse local que a gente vai falar com o Paladino. É o Paladino que vai dar aí a troca, né? Por fragmentos de Rivens, por Riven. Então toda semana você vem aqui, gente. Segunda-feirinha a gente passa pra trocar ideia com os NPCs. Tá? Ah, um detalhezinho. Que sejam os lixão aqui, ó. Tem um monte de mod aqui, ó. Mod defeituoso. Fiz um vídeo sobre a saída em podre. Tá? Eu vou deixar pra vocês no finalzinho do vídeo. Vai ser que você já ter visto lá. Só com esses mods aí. Dá pra brincar um pouquinho, viu gente? Eita, rapaz. Eu agora me perdi aqui. Cadê a casinha do Ijo? Ali, ó. Cadê a casinha dele aqui, ó. Aí a gente vai falar com o Paladino aqui, ó. Apertei M aqui, tá? Ó, pode perceber que tá bem finalzinho do mapa. Tá vendo? Ali, ó. Tá bem no cantinho aqui, ó. Tá? Opa, fica aqui a separadinho. Deixa eu trocar de você. Apertei o M. Vamos lá. Temos aqui, ó. Dois Rivens. Credito não vale a pena, gente. Comprar aqui. Pega a curva. E mais os Rivens. Dá 30 fragmentos de Riven, tá? Na semaninha, se jogar mais ou menos... Se você tá jogando uma hora e meia, duas horas por dia. De Warframe, você vai pegar acho uns 30 por semana aí. Tá? E aí vai comprando. Nem vi que veio aqui lá. Esse Rivens de pistola. O outro não vi que aconteceu, depois eu vejo o vídeo. E aproveita e pega um pouco de curva aqui, ó. Belezinha? Acabou, ó. Agora é só segunda-feira, tá? Agora vou aproveitar também. A gente vai fazer o quê? Eu vou dar uma olhadinha lá em... Dúvire. Quais são os itens que estão lá no dormitório. A gente fez tudo já, né? Praticamente. Vamos lá. Acho que foi tudo, né? Se eu não sei... Fiz de uma rotação diferente do que eu estou acostumado. Ó, vem aqui em Dúvire. Tá, vou clicar aqui em dormitório. Belezinha? Ou você pode vir aqui em Zariman também, ó. Pode vir aqui em Zariman. Cadê Zariman? Também tem dormitório aqui. É o mesmo, tá? Vamos clicar lá. Deixa eu ver. Falamos sobre os Cristais Arconte. A mudança do Kau. A Netra vai ter mudança também. Já fomos lá. Falamos com o nosso Tenshin, que tem as formas. Pegamos nossos Rivens. E agora é só falar com esse bichinho aqui. Vamos ver o que tem interessante aqui. Isso vale a pena, né? Aquelas três formas que vale a pena, gente. Se você tiver pouca forma, dedica um pouquinho lá no Chilpeth, né? A Critice, né? Nosso NPC. Lembrando que aqui, gente, ó. Essa mercadoria, eu preciso de garra de patos. Vou apertar o T aqui, ó. Poxa. Deixa eu apertar o T aqui. Tá? Eu falo patos. Eu sei que não é patos, se fala. Mas, não, não é garra de patos. Mas, é... Lá no Brasil, a gente fala patos, né? Ó, garra. Garra de patos. Belezinha? Vou botar uma traduçãozinha aí. Tá, isso aqui. Matando o boss de dúvida, você farma 10 dele. Se for no aço, no Chilpeth, tá? Você ganha 15. Bom, vamos ver aqui mercadorias. Vamos ver o que vale a pena aqui. Hoje temos aqui... Isso aqui não vale a pena, gente. Adaptador pra sua arma primária. Não. As formas são só diagramas, tá vendo aqui, ó? Diagrama e diagrama. Também não vale a pena. Rapaz, tá fraco, hein? Ixi. Resumindo aqui, no terceiro semana não tem nada. Tô marcando, cara. Não, não faça isso, não. Não, é... É... Tá, xoxuã, xoxinho. O que é isso daqui? Cenas. Também não, tá muito caro. Bom, gente. Isso aqui, nada interessante aqui. Bom, acho que foi só isso mesmo, tá? Então, você viu que vai ter umas mudanças. Então, você vai ficar triste que não vai fazer mais a missão do carro toda semana. Pegou no level 1, você fala, nossa, eu era feliz, não sabia o que ia fazer do carro. Toda semana aí, não tem mais o que pegar nele lá e... Já era. Falou, gente. Ah, antes de mais nada, valeu por ficar até o finalzinho do vídeo. Nem todo mundo fica até o finalzinho do vídeo. Valeu de coração. Se você ficou aqui, faça idã e fique até o finalzinho do vídeo. Aí eu dou uns coraçãozinhos pra você, um joinha aí. Obrigadão, né? E convidar você pra levar nossas lives. Deixa eu achar aqui o link da live. Aqui, ó. Ó, ele tá fazendo live de segunda... Quase segunda a segunda, cara. A partir de 18 horas. 18 horas. Na Twitch. Ó, tem sorteio, tem clã, tem discord, pra jogar junto, abrir relíquia, formar a Ayas, fazer netracal, e aí vai, um monte de coisa que tá fazendo junto. Falou, gente. Deixa eu achar aqui no vídeo. E até mais. Obrigadão por ficar até o finalzinho do vídeo aí. E valeu, valeu também pelo pessoal que tá fazendo doação aí via Pix. Tá? Então, se você quiser ajudar o canal. Tem aqui um... Cadê? Tinha aqui o negócio, rapaz. Eu sei que tem em algum canto. Aqui, ó. Tá aí, se você quiser ajudar o nosso canal. Tem um pixzinho aí. Manda um videozinho pra gente. Manda mensagem, desculpa. Manda mensagem. Aí, vem alguma doaçãozinha aí. A gente faz um videozinho agradecendo no próximo doação. Aí, falou, gente. Deixa eu achar aqui no vídeo. E é isso aí. Até mais. Valeu. Tchau. Adeus, Carl. É, Carl. Até mais. Tchau, Carl. Ó, Carl. Saudade de você. Um dia já se foi útil. Até mais. Mas continua. O Carl continua. Os itens continuam. Só depois. Depois que você tá tudo full, você... É. Não vale mais a pena. Até mais. Tchau. Tchau.